Salve, bem-vindos! Hoje, terça-feira, dia de reset dos vendedores. Então, como sempre, trago esse videozinho aqui toda terça-feira, mostrando todos os itens dos vendedores do mundo. Então, bora lá, Casa Branca, galerinha. Bora lá dar aquela conferida. Já começamos aqui com o especial de Moçambique, hein? Bora dar aquele confere. Olha essa TKB aqui, pessoal. Meu, tá muito boa. Já veio com o Danalvo exposto aí no terceiro atributo. Só trocar o talento, pessoal, e otimizar, hein? Muito boa compra TKB aí, hein? Olha, já começamos bem, hein? Pra falar bem a verdade. A escoletezinha aqui não é dos piores. Vamos até o vendedor de clã. Enquanto a gente caminha até lá, já convido você a se inscrever. Deixa aqui o like, ativa o sininho. Entre no nosso Discord, o link tá aí na descrição. Pra você conhecer e jogar com outros agentes. Tá bom, galera? Tá aí, manutenção percussiva. Bora dar aquela conferida aqui. Olha aí, vendendo IAU, pessoal. Vendendo IAU, hein? Compra aí pra você quebrar e depois você craftar lá na mesa, galera. Na mesa de craft. Interessante aí pra você pegar recursos da IAU. Legal, hein? Legal, hein? Sempre bom quando vem IAU aqui no vendedor. Vamos então aqui para o contagem regressivo, o vendedor. Relações frias. Livros aí, né? Com perfeitamente perverso. Ó, viu? Legal esse perfeitamente perverso, hein? Só colocar chance crítica, pessoal. Aí, ó. E garras expostas. Bom, vamos para a Campus Colônia. E, pessoal, se você não se inscrever aqui no canal, você é o noob da pior espécie que tem no Division 2. Então, é gratuito. Inscreva-se aí embaixo do vídeo. Inscreva-se. É gratuito. Não é cobrado nada, tá bom, galera? Bora lá e entre no nosso Discord. O pessoal anda fazendo raid, hein, galera? Tá aí, ó. Vigia noturno. Se você quer fazer raid, jogar com outros agentes, entre aí no Discord. A galera tem feito raid, pessoal. Bom. É nada interessante aqui, galera. Vamos, então. Vamos aqui para Teatro Colônia. Vamos. Vamos. Pau de fogo, galerinha. Pau de fogo. Seguimos aqui. Olha aí. 15% de dano de rifle. Bora aqui para Castelo Colônia. Vamos. 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 Ponto de controle inimigo detectado. Coldre pícaro, pessoal. Pronto. Está aí. Coldre pícaro. Olha que semana muito boa, hein, galera? Compre aí o coldre pícaro. Bom, vamos, então, para a Zona Cega Leste, PDC Alpha. Vamos ver aí os itens agora dos vendedores da Dark Zone. Baralonga do Equin. Acesso concedido. Vamos para a Dark Zone Sul, PDC Alpha. Olha aí, apartamento, hein? Galera, apartamento aí. Troca alcance ideal, coloca dano ao exposto. Perfeitamente comedido. Excelente. Vem aí, pessoal, e peguem. Uma excelente subnomeada, hein? Outra TKB com vigilante, né? Está vendendo um item aqui que eu nunca vi na vida, hein? Todo gear set aqui e backpack. Deve ser um set novo aí, hein, galera? Está bugado, pessoal. Está bugado. Pelo amor de Deus, não compre isso aqui não, que isso aqui está bugado. Algum erro aí no banco de dados vendendo aqui no NPC, hein? Então, pessoal, vamos então aqui para a Zona Cega Oeste, PDC Alpha, hein? Ai, 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 ai. Preguiça, pessoal. Bora lá. Rock and Roll. Oh, my God. Vendendo aí perfeitamente esse da Rock and Roll. Olha, pessoal, é agora ou nunca, hein, para você comprar Rock and Roll. Tira esse tamanho do pente e coloca aí dano ao exposto, tá bom? Bora lá, então. Para todos os itens aqui do vendedor. Meu, que semana incrível, hein, galera? Está até vendendo um item aí que eu nunca vi no jogo. Vamos, então, para Nova York. Vamos para Raven. Bora lá. E enquanto está esse load infinito aí, convido você a se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa o sininho. Para se inscrever é gratuito, é só clicar no botãozinho Inscreva-se. Se você que já quiser jogar com outros agentes, jogar com outros agentes, conhecer novos agentes, até quem sabe fazer raids, tem uma galera fazendo raids aí, entre no nosso Discord. O link está na descrição do vídeo. Se você não se inscrever, você é o pior noob da face da terra, tá? E vai morrer o tempo todo fazendo raid, tá? Se você entrar, não. Se você entrar aqui no nosso Discord, você vai ser um grande jogador, hein? Bora lá. Para o último, último vendedor, o Roy Benítez. E aí, Roy? Então, fechamos aqui, né, galera? Se você não consegue falar com o Roy Benítez, pessoal, venha aqui ao lado, interage. Tá? Depois de você interagir, aí você vem falar com o Roy Benítez que vai estar liberado. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço. Espero que esse vídeo tenha ajudado. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tamo junto.